Estou aqui, Teo. Helena? Helena? Que bom, que bom, que bom que você veio. Você está se sentindo melhor? Bem, depois de tudo que me aconteceu, né? Estar aqui nessa cama, assim, olhando, olhando pra você, não dá pra reclamar. Você, desculpe, por favor, você, vem aqui mais perto, pra eu poder olhar você direito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Você está bem. Você está muito bem. Muito bem. Só que... Está me parecendo... Um pouco mais tensa do que costuma estar. Mais menos do que deveria. Esteja certo. Amém. Ai, meu Deus do céu. Tantos problemas. Eu não sei nem como é que estou em pé, vivo. É... Faço ideia e lamento, lamento por tudo. Por todo esse transtorno. Eu pensei que... Nós só íamos nos ver em casa. Mas eu estive aqui algumas vezes. Não citei. E tenho tido notícias suas sempre. Pelo César, pela Luciana. Enfim, eu acompanhei tudo. Sim. Estou sabendo. Aqui... Eu me sinto... Me sinto... Ilhado. Aqui. Sabe? Me sinto... E a... Luciana até... Luciana bonitinha. Ela... Mandou tirar o telefone daqui. Mandou... Porque eu já estava querendo ligar para você. Para o Lucas. Para os amigos. Você... Enfim... Me... Me senti vivo, né? Vivo e pronto para... Já estava querendo... Recomeçar tudo. Já queria... Saber das coisas. Saber como é que está. Porque é muito tempo aqui... Aqui... Aqui parado, né? Sem notícias. Sem... Te dar uma sensação muito... E... Tudo bem que eu estou... Descansei e estou... Mas... Enfim... Queria saber como é que estão as coisas, né? Saber notícias de todo mundo. E... E aí? Como é que está tudo aí fora? Andando. E Lucas? Como é que está Lucas? Vai bem. Por que que ele não veio com você? Eu vou trazer, Teo. Eu vou trazer. Tá. Mas ele sabe que você está melhor. Que você está fora de perigo. Enfim... Como nós não escondemos nada dele... Ele sabe que você está muito bem. E... Também se informa. Através da televisão, internet. É. Ele é... É muito esperto. Até demais.